Hoje tem gente importante no cassino e eu tenho que ficar de olho em todos os empregados. Por favor, você se tranca e não abre pra ninguém. Não, Teobaldo, não se preocupe. Tá bom, então eu já vou. Até logo. Até logo. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Fala. É que eu não te conheço bem ainda. Sou conservadora e essa é a minha maneira de ser. O dia que eu tiver um namorado vai ser pra sempre, pra me casar. Mas é claro. Pra que as garotas vão querer namorados se não for pra casar? Só que não pode ser logo, meu amor. Eu sou agressiva que acho que nunca mais vou lhe dirigir a palavra. É estranha e irônica. Provemonos de novo como antes. Provemonos de novo como antes. Provemonos de novo como antes. O dia que eu vou scenario.